Sou o ET doido, doido do Brookhaven, era careca, agora tenho peruca, oi gente, estou aqui de volta no Brookhaven, não, esse aqui não é o Brookhaven, mais broqueado que os Brookhaven, esse aqui gente, é o Brookhaven fake, da Barbie, olha só, o que vocês acharam da minha peruca gente, comprei ali ó, uma lojinha, que é a lojinha da Barbie, e hoje eu vou testar as cópias de Brookhaven, e o primeiro tinha que ser dela, a Barbie, que todo mundo fala, gente, não aguento mais ver com o de Barbie, Barbie, para lá e para cá, e vocês, comentem aí, olha gente, eu comprei aqui essa lojinha, agora já deve ter acabado, né, mas tem mais roupinhas aqui, será que eu consigo botar, olha gente, agora sim, agora sim, agora sim eu estou no estilo, deixa eu ver se tem outra aqui, outra roupa interessante para mim, não, essas outras são só, ah, essa aqui, essa aqui mesmo que eu vou ficar, gente, o que vocês acharam, deixa eu apagar aqui, porque eu não vou roubar nada não, deixa ele o dinheiro, gente, vamos dar uma volta aqui nesse Brookhaven, olha gente, pode correr aqui, eu já gostei, porque eu não tenho que pagar o ônibus para ficar indo para lá e para cá, é só eu correr, né, gente, a montanha virou a Barbie, aqui é tudo para divulgação do filme, entendeu, eu vi que tem uma casa aqui no laguinho, gente, e olha só, gente, o povo tacou os carros, tudo dentro d'água, a menina mora aqui? Pois, eu tô nem aí que eu vou invadir a casa dela, eu não quero nem saber, você tá aberto, gente, ai meu Deus, gente, a casa não foi imobiliada, eu não gostei disso, mas afinal é o mundo da Barbie, então eu não esperava que tinha vindo tudo pronto, né, gente, olha só esse carro aqui todo caindo na areia, eu não sei o que o povo tem na cabeça de afundar o carro na água, o que que temos aqui, mais carros dentro da piscina, eita, que o povo gosta de parar na piscina, e aqui temos o McDonald's, será que eles vendem alguma coisa da Barbie? Gente, eu tenho um lanche aqui, não, vai ser hambúrguer aqui, não tem nada de Barbie, não, não gostei, eu só quero coisa de Barbie, eu não entendi, o Dobe é pro Kevin da Barbie? Mas não tem uma boneca aqui para eu brincar, cadê as Barbie, hein? Eu acho que a única Barbie aqui mais bonita do momento sou eu, o que que vocês acham, gente? Vamos ver o que tem mais aqui, tem o lugar de lavar carro, gente, olha o tamanho desse carro aqui capotado, meu Deus, eu consigo dirigir? Gente do céu, socorro, eu quero dirigir isso aqui, não, gente, ele não sai do chão, ai, socorro, meu Deus, ai, deu tudo certo, gente, quase que eu fiquei ali, já pra sempre, olha, as casas aqui estão mais chiques, hein, gente do céu, olha aqui tem um pula-pula, gente, mas eu vou pular agora, eu acho que é só, é um pula-pula fake, porque de pula-pula não tem nada, aqui as bolinhas, quando vocês podem ver, elas flutuam, elas não tem gravidade, aqui não tem gravidade, mas, Mas, vamos lá para o nosso próximo Broke Heavy Fake, gente, que tem muita cópia aqui, e uma pior que a outra, comenta o que vocês acharam aqui do Broke Heavy da Barbie, cheguei, gente, e olha, eu ainda vou ficar com a minha peruca da Barbie Grel, aqui, porque eu tô me achando muito estiloso, e esse Broke Heavy, gente, ele parece muito bonito, né? Olha só, que coisa mais linda, tem uma iluminação diferente, mas nós temos aqui uma mochila jato, que a gente pode sair voando, eu amei, gente, isso aqui, ó, isso aqui ia ser perfeito também, pra ficar de lado pro outro, sem ter que pegar ônibus, mas, eita, meu Deus, tropecei, gente, ainda tô aprendendo a usar essa mochila, mas vocês estão vendo que tem aqui uma bomba, o que que nós vamos fazer com essa bomba? Nós podemos fazer o que quiser, porque esse aqui é o Broke Heavy, que a gente tem que destruir ele, exatamente, se vocês são apocalípticos que nem eu, pode simplesmente tacar uma bomba aqui e sair correndo, né, não pode ficar perto, ó, meu Deus, explodiu, gente, olha o tamanho do buraco que ficou aqui, as coisas saem voando numa lentidão, lembrando que não faço isso em casa, somente no Broke Heavy, tá, aqui nós temos esse outro negócio, misericórdia maior que eu, gente, olha, esse aqui, esse aqui vai fazer um estrago, quando você quiser assaltar esse banco aqui, você não vai lá com uma arminha, coisinha assim, você já logo tá a pensar que misericórdia, meu Deus do céu, gente, crença, me ajuda, mulher, meu Deus, o negócio explodiu mesmo, hein, tá tudo pegando fogo, talvez eu tenha destruído o banco, mas eu só colocaria o que chegou no Broke Heavy, então eu posso, meu Deus do céu, o que que eu fiz, gente, tava pegando fogo até na loja do lado, Ah, eu já sei qual vai ser a minha próxima vítima aqui desse Broke Heavy, eu já sei, pronto, explodi a escola, explodi, vou explodir aqui também, cansei de estudar, fiquei revoltado, gente, esse Broke Heavy aqui, se deixar, eu passaria o dia inteiro, porque é muito satisfatório, ver os negócios explodindo aqui, eita, meu Deus, só não posso explodir a rua, senão eu vou cair no infinito, meu Deus, olha só a situação que já tá aqui, e eu vou tacar aqui na creche também, ah, gente, eu vou sair aqui, não tô nem doido, per recadindo, olha só a questão, olha só a gente, olha só, olha só a gente, olha só a gente, olha só a gente, olha só a gente, olha só a gente. Olha, eu tô aqui nem há cinco minutos, e eu acho que eu já causei uma destruição nessa cidade. Olha só isso, misericórdia! Gente, vocês são apocalípticos que nem eu, se vocês são, vocês vão amar esse Broke Heavy aqui, né, porque, imagina, você chama o seu amigo pra jogada, e você finge que é o Broke Heavy normal? Daí você começa destruindo tudo, eu vou ficar chocado, gente, aqui, ó, destruiu também, Amei, eu quero pegar minha mochila, eita, minha nossa, se eu conseguir andar, meu Deus, agora sim, nunca me levanta aqui. Calma, gente, eu tô aprendendo, porque eu quero ver as casas daqui, ó, gente, as casas são tudo igual, as casas são tudo casa de padaria, literalmente. Deixa eu dar uma olhada aqui, tem bastante pizza, hein, dá pra pegar? Ai, meu Deus, seu fofo. Dá pra pegar pizza? Não dá pra pegar pizza, gente, eu vou passar fome, porque aqui, ó, tá tentando pegar as coisas, não tem como pegar nada. Mas eu acho que a gente pode pegar um carro, eu vou pegar esse aqui, ó, ó, é que xingue, gente, pra quem duvidou, ficará duvidando, porque agora eu entendo que ele tá motorizado, entendeu? Ihhh, gente, ai, meu Deus do céu, eu caí. E agora, eu vim parar embaixo do mapa, eita, gente, mas não importa, que agora ele tá motorizado. É, eu acho que não deu muito certo essa história de motorizado, não, socorro, vou ter que dar reset. Meu Deus, gente, ó, e aqui a gente pode regenerar o mapa, e ele vai voltar a ser o Broke Heaven de antes, só que daí eu tenho que dar reset, porque eu vim parar aqui de novo. Pronto, gente, tudo ao normal, não aconteceu nada aqui, mas vamos pro próximo. Agora, né, chegamos no Broke Heaven mais apocalíptico ainda, literalmente. Gente, espere que eu não perca a minha peruca, nem a minha careca, porque aqui tá cheio, ó, de tornado. Minha Nossa Senhora, eu vou descer lá embaixo, eu tô com um pouco de medo, mas eu vou descer. O que é isso? Tem o Mário aqui, gente. O que o Mário tá fazendo aqui? Ó, tem uns negócios, será que a gente consegue pegar? Provavelmente tem que pagar, mas eu sou pobre, então eu não quero ir, eu não quero comprar Robux, não. Gente, até fecharam o hospital aqui, porque com essa história de tornado, que é pra proteger os vidros. Ai, meu Deus do céu, o negócio tá passando aqui do lado. Gente, tá tudo com essas madeiras. Ai, meu Deus, como é que o tornado tá invadindo o hospital? Gente, eu pensei que eu tava segura dentro do hospital, mas pelo visto não. Gente, que isso, esses tornados são muito doidos. Tem quantos? Tem dois tornados ao mesmo tempo, gente. Eu não sei, eles estão vindo atrás de mim. Ai, meu Deus. Gente, vocês não sabem o que eu acabei de reparar que tem aqui, olha. Um lugar pra gente ficar se escondendo do tornado. Olha só essa iluminação, gente. Tem até o Luigi aqui. Eu espero que ele não pegue eu aqui dentro, né? Se ele pegar, eu vou ficar muito bravo, revoltado. Tem caminho aqui pra gente dormir. Aqui eu tô me sentindo mais seguro. Tem a comida, mas a comida tá velha, hein, gente. Olha isso aqui, tá tudo enferrujado. Se bem que eu vou criar uma teoria. Eu acho que já sabiam que esses tornados iam ficar empregnados aqui nesse Brookhaven. Iam guardar essas comidas aqui faz tempão. Mas pelo menos tem água, tem um sofazinho aqui. Só faltando a TV pra eu ficar vendo os vídeos da Taracha Franga, né? Faltou isso. Inclusive, se você não é inscrito no canal do Taracha Franga, se inscreve aí. Ai, meu Deus. Tô com medo de sair daqui. Tem um negócio que vai me sair e vai fazer eu sair... Ai, meu Deus, quem tá ali, gente? Ai, meu Deus. Olha só aqui as casas, tudo com madeira pra se proteger. Gente do céu. Mas esse tornado vai pegar, não, porque eu sou mais rápido que ele. Porque eu corri uma maratona. Ai, meu Deus do Códio, ele tá vindo atrás de mim. Ele tá vindo atrás de mim. Gente, olha só o estado da piscina aqui. Tudo estragado. Ai, meu Deus, ele tá vindo atrás de mim. A piscina... Ele me pegou. Eu não acredito que ele me pegou. Não, gente, não. Estou revoltado. Vocês viram o estado da piscina? Tudo sujo ali, tudo estragado. Ai, meu Deus. Bom que a gente sempre revive aqui de volta. Mas eu sinto que não tem nenhum lugar seguro. O que é isso aqui, gente? A escola tá um pouco diferente aqui, né? Tá bem grande essa escola. Gente, aqui, ó. Tem mais um lugar pra ficar seguro. Calma. Deixa eu vir aqui. Ai, a gente ganha coisa quando passa tempo no jogo. Ai, meu Deus. Deixa eu me esconder. Bom, visto assim, eu ganhei uma varinha mágica, gente. O que eu faço com isso aqui? Dá pra fazer fotos de aniversário, sabe? Que você pega aquele negócio que sai luzinha. Meu Deus. Isso aqui... Eu sinto que eu não vou usar pra nada, né, gente? Porque o negócio já acabou, a luz ali. O que tinha pra acender... Ai, acendeu de novo. Será que com isso eu consigo entrar no tornado sem morrer, gente? Cadê o tornado pra eu testar? Não, ele foi pra lá. É melhor eu dar um jeito de sair daqui, gente. Eu não gostei mais desse Broke Heavy. Tá muito perigoso. Estou aqui. Mais um Broke Heavy, gente. Mas eu tô curtindo uma piscininha aqui. Mas eu não tô entendendo porque a água é verde. Ela também tá um pouco gosmenta aqui, gente. Olha, o que é isso? Gente, dá pra espiar quem estiver morando aqui. Mas eu acho que ninguém vai querer ficar morando embaixo disso aqui, que eu acho que é slime. Ai, meu Deus do céu. Gente, esse aqui é o Broke Heavy. Inundado de slime. Meu Deus. Olha isso aqui. Tá tudo cheio de slime. Nossa, sorte que quem mora ali em cima não teve prejuízo. Mas aqui é as coisas de baixo. E tem um moço ali. Eu quero conversar com ele. Será que ele sabe o que aconteceu aqui? Porque não é possível eu ter vindo um monte de slime assim do nada. Eu quero saber. Moço. O que você tá fazendo aqui? Ele disse oi. Ah, oi. Você sabe o que tá acontecendo? O tsunami de slime atingiu a cidade. Ai, meu Deus do céu. Tá explicado. Ok, eu vou tentar escapar. Gente do céu. Olha isso. Vamos dar uma coltinha aqui debaixo. Olha isso aqui. Tá tudo inundado, gente. Vocês conseguiriam viver numa cidade de slime aqui nesse Broke Heavy? Eu não, gente. Olha as crianças tudo no hospital, gente. Cês sem nascido. Esses aí já vão nascer brincantes de slime, né? Porque olha só onde tá a cidade. Míseri Creuza. Socorro. Aqui a gente pode correr, gente. Agora eu tô nadando rápido. Bom, o único jeito de escapar daqui é a gente indo pra montanha, né? Porque lá é o lugar mais alto. E se isso aqui piorar ou vir outro tsunami, a gente tá salvo. Mas eu acho que tem um barquinho ali, ó, gente. Eu quero pegar um barco. Ai, meu Deus. Fui pular na árvore e não tinha nada. Fui iludido. Gente, eu acho que ali a gente pode pegar um barco e dar uma volta aqui de barco. Eu quero um barco, hein? Calma aí. Eu quero ir ao velho da lancha. Socorro. Ai, meu Deus. Já cansei de nadar. Tem um outro moço ali. Será que ele vai falar alguma coisa? Ele é um pescador do local. Você quer pescar o quê? Ele quer pescar um sliminho? Um slimezão? Um slime melé? Eu não sei o que isso é que é, mas aqui eu acho que você não vai contar peixe, não. Gente, eu acho que ele tá meio pálido, né? Eu não sei. Olha a sua cara dele. Ele tá meio pálido. Bom, eu acho que eu vou pegar esse barco aqui. Acho que ele nem se importa. Gente, virei o ET doido da lancha. Agora ninguém me segura. Nesse vídeo, nesse Brokever, eu já virei o ET doido da BMW. ET doido da lancha. Eu gostei desse Brokever aqui, apesar de não ter muito o que fazer. Mas agora eu quero voltar pro meu Brokever normal, pra minha casa. Porque eu cansei desses Brokever fake. Comentei qual que vocês mais gostaram. Vamos lá pra casa. Finalmente cheguei em casa. Já guardei aquela peruca, né? Porque chega de peruca por hoje. Ai, meu Deus. Como é bom estar no Brokever verdadeiro aqui. Tem até comida, né? Comida de verdade. Cadê minhas comidas? Gente, eu preciso comer. Porque eu morri de fome aqui de visitar essas copias de Brokever. Aqui. Agora eu posso sentar no meu sofá. Comer o meu hambúrguer. O meu hambúrguer, não. O meu cachorro quente de boinha. E assistir os vídeos da Tanacha Franga. E vocês? Vocês vão ver os vídeos da Tanacha Franga. Eu amo ver os vídeos da Tanacha Franga. Então, quem gosta de ser doido, tem que ver os vídeos da Tanacha Franga, hein? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comentei qual que vocês mais gostaram. Eu gostei do Brokever. Acho que o de destruir, gente. Que ele é bem apocalíptico. O que é isso ali? Tem uma menina me... Mano, é melhor eu dar um jeito nisso aqui. É isso. Um beijo, um beijo e tchau, gente. Fui. A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram. Arroba a loja Natacha Panda. Para ficar por dentro de todas as promoções. E descontos exclusivos. Um big beijo, Panda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto